Cheia de segundas intenções Eu percebi ser um brinquedo De vez em quando em suas mãos E o resto do tempo guardado, jogado, calado Brincando com a solidão Só sei que o amor recaça Só sei que tudo isso vai passar Mas chega de tristeza, desce mais uma pra cá E hoje é dia de arrocha Só sei que o amor recaça Só sei que tudo isso vai passar Mas chega de tristeza, desce mais uma pra cá E hoje é dia de arrocha Então chega mais pra cá Aô, hoje nada de tristeza, eu só quero alegria É isso aí Ney, então desce uma pra cá e vamos arrochar Teu medo, eu percebi ser um brinquedo De vez em quando em suas mãos E o resto do tempo guardado, jogado, calado Brincando com a solidão Só sei que o amor recaça Só sei que tudo isso vai passar Mas chega de tristeza, desce mais uma pra cá E hoje é dia de arrocha Só sei que o amor recaça Só sei que tudo isso vai passar Mas chega de tristeza, desce mais uma pra cá E hoje é dia de arrocha Só sei que o amor recaça Só sei que tudo isso vai passar Mas chega de tristeza, desce mais uma pra cá E hoje é dia de arrocha Então chega mais pra cá Então chega mais pra cá